A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Pia Sentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra nos Salmos, capítulo 18, verso 2. É um Salmo de Davi que diz assim, O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Olha, é maravilhoso encontrar tantos pronomes possessivos que Davi via em Deus. Para Davi, Deus era tudo. Olha só, dez possessivos do Senhor, do relacionamento Davi com o Senhor, nós vamos encontrar dez possessivos nesse verso. Primeiro, o Senhor é o meu rochedo, não é? Normalmente em Israel tinha grandes rochas, rochas grandes, firmes. E Davi, num ato de fé, confessa, o Senhor é o meu rochedo. Jesus também disse que ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Esse grande rochedo, rocha da salvação, é o Senhor. Davi disse e declarou, o Senhor é o meu rochedo. Depois, ele disse, o Senhor é o meu lugar forte. Naquele tempo, quando Davi estava fugindo de Saul e dos seus inimigos, ele precisava de um lugar forte para se esconder. E ele achou esse esconderijo no Senhor. Que o Senhor possa ser também o nosso lugar forte, o nosso esconderijo forte. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte. Em Deus, nós podemos encontrar fortaleza. Mas aí ele continua em meu libertador. Como é bom ter um libertador que é Deus. Que nos livra de todo mal. E aquele que nos liberta de nossos pecados. Em João 8, 32, diz-se, pois, João 8, 32, diz-se, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João 8, 36, diz-se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor é o meu rochedo, meu lugar forte, meu libertador. O meu Deus. Como é bom declarar quem é o nosso Deus. Davi reconheceu em Deus, no Senhor Deus, Deus Israel, como o seu Deus. E ele diz, ele é o meu Deus. Confissão linda. Depois ele diz, a minha fortaleza. No segundo ponto, do verso 2, já tinha dito, ele é o meu lugar forte. Agora ele diz, minha fortaleza. Ele se sentia como num forte, seguro por Deus. E continua, minha fortaleza, em quem confio. Portanto, o Senhor também era a confiança dele. Minha confiança. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Então, Davi dizia, ele é o meu rochedo, meu lugar forte, meu libertador, meu Deus, minha fortaleza, minha confiança. Davi também confiava em Deus. Aí ele continua, o meu escudo. Ah, como era importante quando o soldado ia, tinha que ter um escudo. E ele falou que esse escudo era o Senhor para ele. Paulo também diz que o crente deve tomar a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau. E ele fala, tomar o escudo da fé para Davi, esse escudo é o próprio Senhor. Meu escudo, a minha proteção, continua Davi ainda dizendo, a força, minha força. O Senhor é a minha força, aquele que me fortalece. Paulo também descobriu isso e disse em Filipês 4, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos dá força para suportar todas as lutas, pressões da vida, é o Senhor. Ele é a minha força. Mas aí vem a declaração, uma das mais lindas que eu encontro nesse verde. A minha salvação. Será que Deus pode ser também o nosso salvador? Aquele que é um rochedo, lugar forte, libertador. Meu Deus, minha fortaleza, minha confiança, meu escudo, minha força, minha salvação. Encontre a salvação em Deus. Se você ainda não encontrou, busque a salvação no Senhor. Ele é o teu salvador. Minha salvação. Em momentos difíceis, é Ele que nos salva. Mas ninguém pode. Minha salvação. E Ele termina. Meu alto refúgio. Normalmente, eles procuravam refúgio nos lugares altos. E Ele consegue enxergar em Deus o meu alto refúgio. Onde eu vou até o alto e me refugio em Deus. Vamos lá. Dez possessivos, Senhor. Primeiro, meu rochedo. Segundo, meu lugar forte. Terceiro, meu libertador. Quarto, meu Deus. Quinto, minha fortaleza. Sexto, minha confiança. Sétimo, meu escudo. Oitavo, minha força. Nono, minha salvação. Décimo, meu alto refúgio. No único verso, dez possessivos. Deus te abençoe. Amém.